Ei, que cagado, mano, boiada, ei Meu patrão, me sinto bem na zona do meu sertão Montado no meu jineco e no meu cavalo alazão Pego o boi, derrubo o boi dentro do caperão Pego o boi, derrubo o boi dentro do caperão Pego o boi, derrubo o boi dentro do caperão Pego o boi, derrubo o boi dentro do caperão Pego o boi dentro do caperão Pego o boi, derrubo o boi dentro do caperão Maria, Maria, ó Maria do Jesus Maria, Maria, ó Maria de Jesus Maria, Maria, ó Maria de Jesus Maria dos anjos, Maria bonita, Maria pequena, Maria da luz Maria bem cruz e Maria das almas, Maria, Maria de Jesus Maria, Maria, ó Maria de Jesus Maria, Maria, ó Maria de Jesus Maria, Maria, ó Maria de Jesus A ter vida desta vida fez de mim um matador Vou rezando pra Maria, a mãe de nosso senhor Na catinga me criei, no te ser e cantador Pra Maria eu rezei, o santinho me ensinou Correndo pra baixo e pra riba Fugindo daqui pra curar Comida de boca, comina catinga Tendo Maria pra me ajudar Maria, ó Maria, ó Maria de Jesus Maria, ó Maria, ó Maria de Jesus Maria, ó Maria, ó Maria de Jesus Maria, ó Maria de Jesus Parabéns, primo! Vocês mostraram que são mesmo Os melhores vaqueiros de Patu É, é a fama Olha, o pessoal está na bodega Nós vamos nos encontrar lá Para marcar reunião à noite no clube Vamos Mais um tiro de açúcar, Bruno Bem, pessoal Hoje à noite eu quero todos vocês presentes lá no nosso clube Tenho ótimas notícias vindas da capital É preciso que todo mundo fique a par do andamento da nossa campanha A situação está ficando insuportável A gente precisa tomar uma providência O prestígio dos brilhantes cresce assombrosamente Precisamos acabar com esse doutorzinho besta O que acha? Tem razão, compadre Eu vou tomar uma providência Vamos lá 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 Senhor Irmão? Onorado. Venho em nome da justiça. Acorrentar escravos não é mais permitido por lei. Aqui está uma ordem judicial que me permite desacorrentá-los. Doutor Botelho, acabe com essa ideia de defender escravos. O senhor pode se arrepender. Veremos. Ah! 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 Vá! Perante Deus e o Cruzeiro do Sul... Juro que é de vingar a morte de meu primo. Bom dia, senhor. Bom dia, Zé. Não está tirando leite de hoje, não, Major? Não, a gota me endureceu os dedos. Pois é. Morto. Morto. O diabo do cabra honorato matou esta madrugada o doutor Botelho, de moscada. Mas eu jurei com o sangue do morto, vingá-lo. Apresente o morto à delegacia da vila, para que se abra o competente inquérito. Depois, faça um interro. Seu delegado. Não tenho nada a ver com isso. Vocês que são brancos se entendam. Doutor. Meio filho, pelo leite que mamaste, não te pouas perder. Por favor. Me peça tudo, mãe. Mas meu juramento será mantido. Esta cruz foi feita com sangue nosso. E estás proibido sob pena de maldição de tomares qualquer desforra contra os limões. Cuida de ti, de tua mulher e de teus filhos menores. Pense nos nossos filhos. Eu tenho medo de te perder. Há tão pouco tempo que somos casados. E de vingar a morte de meu primo. E de vingar a morte de meu primo. Zé. Prepare a exalação. Eu vou a Patu vingar o sangue do nosso parente. Vocês vêm comigo? Eu acho que você está se avexando. Você devia ouvir mais os conselhos de papai e mamãe. Vocês prezam mais a vida do que a honra. Ora, se você pensa assim, então vamos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Já que não vem, nós vamos lá. Bom dia, jesuínos, armado Moradessa. Sim. Jesuínos! Jesuínos! Ladrão de bode! Vem pro campo da honra! Vem vingar o horto do seu primo! É o teu sangue! Vem, covarde! Vem aqui, homem! Vem! Vem vingar o teu primo! Vem de uma vez, tu não é homem! Vem! Seu covardão, tu não é homem! Vem! Vem! Amanhã às nove horas darei audiência para ouvir as testemunhas e abrir um processo contra esta coxa de arruaceiros! Vem! 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 Vejamos as testemunhas! Pode mandar prender o homem! Certo, deixe comigo! Vamos! Soldado! Soldado! Cerque a casa de Juvenal e traga um homem preso! Vamos! E o filho está preso! Preso! Com uma pessoa! 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 Sei que mataste um homem. E não matei dois, porque atendi ao pedido de João. Filho, está escavando a tua própria ruína e a de todos os teus. Sei que foste insultado, mas devias ter tido mais paciência, procurando evitar, tanto quanto possível, matar o teu inimigo. Nosso inimigo, pai. O melhor que tens a fazer é ir embora para bem longe dessa família de perversos, que há meses vem procurando a nossa perdição. Não, meu pai. Nasci nessa terra e nela pretendo morrer. Vão dizer que corri, e é isso que eles querem. Com minha retirada se julgariam os senhores do campo. E então, ai de vós me sei de meus irmãos. Vai, meu filho. Se formos atacados, você virá em nosso socorro. Vai. Vou pensar no seu conselho, meu pai. Eu vou pensar no seu conselho. Eu vou pensar no seu conselho. O que é, Rita? Prende-lo, papai. E ele vai ser julgado amanhã. A que horas o julgamento? Às nove. E agora, Jesuíno? Vou me entregar à justiça. Mas, Jesuíno, você não deve se entregar. É isso que eles querem. Seria eu o mais infame dos homens? Se consentisse que um inocente pagasse por um crime que eu cometi. Amanhã eu restabeleço a verdade. Vou e digo à justiça que é a mim que ela deve punir. E não ao seu pai. Amanhã sou presente no julgamento. Pode ficar sossegado. Agora vamos ouvir a testemunha de acusação. Você tem certeza que Juvenal colaborou no assassinato de honorato? Não só colaborou, como foi a pessoa mais importante no fato. É, no fato. Eu vi com os meus próprios olhos quando o Juvenal convidou a vítima a entrar em casa. Lá dentro da casa, Juvenal executou seu trágico plano, contando com a ajuda do Jesuíno, do João e do Silvestre. Um chameleza-me que é o veterinário. Não, sei lá. Ele vai dar na sua avaliação. Você se comporta novamente. Não é difícil. Eu já estou confiando. do meu parente, como cúmplice no assassinato de Honorato, venho declarar à justiça que fui eu. E somente eu quem matou o referido Honorato. Pois Juvenal nem estava em casa nesse dia. E eu estou disposto a responder perante os tribunais pelo que fiz. Mas somente depois que Jurema e Francisco Limão foram punidos pelo crime que mandaram cometer à minha vista na pessoa do advogado Botelho. À vista dessa declaração, suponho que a polícia nada mais terá com o meu parente ali, e que ele já pode voltar para casa e cuidar dos seus negócios. Vamos embora. Não é assim, seu delegado? É assim. Vamos. Vamos. Pessoal, vamos todos para a fazenda todo mundo. Vamos acabar com a raça dos mulheres. Zé. Aqui está a tua carta de alforria. De agora em diante, você é um homem livre. Os limões vão invadir a fazenda. E eu preciso de um homem como você. Mas antes quero você livre. Para decidir teu destino. Conte comigo, jesuíno. Nosso destino é morrer juntos. Está todo mundo. No sol, é um homem. Ou não está tudo. Não, é um homem. Olha, olha claro. Não, olhai claro. É que vai. Vem cá fala aí. Olha. Vá! 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 Esmeralda! 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 Os demãos estão invadindo a fazenda. Míñez! Não! Ninguém! Acabou! Não! Vá! 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 Acima o homem, Pai. Assassino. Tu vai morrer, desgraçado. Mas antes, vai passar por baixo da barriga do cavalo do meu compadre Jurema. E é, pega o homem. Gente! Acorde! Chega! Acorde! Chega! O que foi que houve, diabo? O que foi que houve? Uma desgraça. Ah, ligou-te a Sereno. O que é que está acontecendo? Não está do seu Juvenal. Onde foi? Num cargueiro. Vamos. Vamos de barco. Eu também vou. Vamos. Vamos. Estou morto. Este crime não pode ficar assim. Mas é preciso que se tenha calma. A luta agora é que vai começar. Zé. Vamos levar o corpo. Vamos. 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 Os nossos inimigos contam com protetores fortes. Que representam o grande poder. Além disso, fizeram de preto limão soldado da polícia. para jogá-lo acobertado pela farda contra a nossa família. Estamos por baixo. Quase não podemos fazer nada. Mas temos que tomar uma resolução definitiva. Não suporto a ideia de ter meu irmão sofrido tamanha humilhação. Passar por baixo da barriga do cavalo de um limão é a pior das infâmias. Se eu tivesse morto sem essa humilhação, seria apenas um homem que tinha perdido a vida. Mas assim não. Não tenho mais paciência. Vou organizar um grupo para nos defender e fazer valer a minha lei e a minha justiça. É o que vou fazer. A verdade é que Jesuíno resolveu formar um banho. E a gente não pode permitir que isso aconteça. O que ele quer... É inquietar e libertar os nossos escravos. E botar respeito em nossa terra. Eu acho bom a gente comunicar tudo o que está acontecendo ao governador da província. Isso é verdade seu governador. O jesuíno é um grande perigo para todos nós. Os senhores podem voltar tranquilos. Mandarei um contingente da força pública para Badu. A lei e a ordem serão mantidas. Isso, Zé. Essa gruta é boa. Aqui ninguém vai nos localizar. Volte para Badu e mande o pessoal trazer mantimentos e armas. Está bom. A gruta é aquela ali, Pajéu. Estou dizendo? Eu vou te falar, eu botei o punhão assim, na guela dela, e ela em torno de isso. Como é que a gente pode viver nesse inferno aqui, hein, Pajéu? Estava fraquejando Cobra Verde. Não, eu só estou pensando no nosso futuro. Vamos indo. Vamos. Vamos. Eita, merda. Como é que pode se viver num inferno desse aqui? Cuidado a pera aí, rapaz. Vamos subindo. Cuidado com os gravidos. Se soubesse que era essa porcaria, eu não tinha medo. Ah, o que é isso? Não se mexam. Jogue a arma fora. Quem são vocês? A gente é vaqueiro. O que é que fazem por essas bandas? Estamos fugindo da polícia. Quando pretende ir embora? Se não faz caso, nós ficamos por aqui mesmo. Ainda era que má pergunte. Quem é que faz me ser? O jesuíno brilhante. Vocês querem ficar comigo? Conforme, não é? É. Dou tudo o que precisarem para viver. Com os cavalos, armas... E, no fim, alguma molhadura. Agora, os que me acompanham não tocam no alheio. Nem faltam com respeito às famílias honestas. São esses os crimes que mais abusam. Fujam de cometê-los. Só um... tensões. São todas photographer. Distribuições com os quais, quais? N SLAM. Mais humanало. Feche Давай vai river. Você pode ser preocupados por aqui. Tanta volontade-los... Quenta digamos que, né? Para. Segure, sargento. Capitão. Prazer. Delegado, trouxe os ônibus para manter a ordem e a lei. Tudo certo, pai! João! Não! 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 Agora, transfere o comando ao capitão. Capitão, com licença. Compadre! Que prazer! Vou. Minha gente, estou meio atrasado. Bora, minha gente. Estou meio atrasado. Bora! Bora! E aí Minha, você vai com a gente para trazer a burra de volta, viu? Minha, você vai com a gente para trazer a cura de volta para a baratera e para a baratera? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Boa tarde, Major. Como vai o senhor? Que deseja? Trouxemos uma ordem de prisão para o seu filho. Jesuíno não está aqui. Por acaso, sabe onde ele se encontra? Há meses que não o vejo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Cuidado, temos visita. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vamos, afasta-se. Vocês nunca viram morto, hein? Sargento! Afasta esse povo daqui! Sim, senhor! Idiotas! Este não é jesuíno! Vocês mataram o homem errado! Né? 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Atira. Atira bem? E você? Zé, você vai até o quartel da força e dá um tiro nos cornos da sentinela. Depois faça com que eles te sigam, que quando eles chegarem por aqui, a gente vai estar esperando de tocaia. Você vai morrer, caba da peste! E você vai morrer, caba da peste! É, você vai morrer, caba da peste! Os fascínores invadem a cidade. Roubam as armas. E vocês fogem acovardados. Mas, Sr. Francisco, nós não tivemos culpa. O ataque foi de surpresa e nós ainda caímos numa emboscada. Que isto sirva de lição. Agora redobrem a vigilância. E vamos caçar esses bandidos de onde quer que eles se encontrem. Não tem nada. Não tem nada. É grande a seca. É um favor, meu filho. É um horror. É aqui. Faz tempo que muitas vezes eu não tomo nem um simples caldinho. É verdade. Vai com Deus. É. É. Às vezes, de onde vende? No açúcar. Vamos para onde? O Brés, na Paraíba. Tem alguma vasilha aí? Nossa Senhora te protege, moço. Você pode chegar. Leve um anjo, Jesus. Deus te proteja. Aqui. Aqui. Calma. Dá para tudo. E Deus que te proteja das vales dos teus inimigos. Amém, Jesus? Calma, Jesus. Calma. Tu és um anjo, meu filho. E Deus que te proteja. Amém, Jesus? Calma. Aqui para você. Calma. Vamos lá. 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 Vamos lá.